E nessa antiga Não me dava bola, agora não sai do meu pé Sou o que cê gosta e que sua amiga quer Se você não quis, minha gata é, já é, já é Mas fica ciente que foguete não é me Mandando mensagem lá, gritando por apil Garanto pra ela que um desse ela não viu Coberto de razão, por isso não sinto frio Tô com minha dana, dando rolezinho no rio Já foi rita e ela gostou Melisa, amei esse seu flow Vestes me seguem onde eu vou Vão me arrumar que mais tarde eu tenho show Flashes iluminam toda minha caminhada Conheceu agora, então não sabe da estrada Negra eu virei o jogo, minha vida tá mudada É que hoje é muito fácil cê querer ser minha Na função, eu tô com meus irmãos Minha vida parece um filme de... Em ação, tô com meu vingentão Tô chamando sua atenção Mandando mensagem lá, gritando por apil Garanto pra ela que um desse ela não viu Coberto de razão, por isso não sinto frio Tô com minha dana dando rolezinho Só foi meu rio Mandando mensagem lá, gritando, bora, viu Garanto pra ela que um desse ela não viu Coberto de razão, por isso não sinto frio Tô com minha dana dando rolezinho no rio Tô com minha dana dando rolezinho no rio